Fala meu povo, se inscreve no canal aí, tô aqui dando ração pro Bob Boquinha nervosa ainda não descobriu a saída do outro Tá indo agora, se for inteligente segue o Mangá Larga Pra chegar aqui pra comer Vocês vão ver que daqui a pouco, aqui atrás de mim, ó Vocês vão ver chegando o Mangá Larga, ó Deixa eu ver se eu consigo enquadrar ele Andando mais, mas enfim, ó Vai passar ali naquela porteira Rapaz esperto Vem pegar a ração dele também Vou dar aqui a ração pra ele O Bobquinha nervosa deve tá chegando também Boa, garoto Pense aí, vai Por baixo, rapaz Isso O Bob acabou de acabar dele Tá agitado da vida, né Então, um restinho Pra não falar aqui Mas ele já foi o primeiro a comer, né Tava comendo enquanto os outros estavam chegando Então É isso, pessoal Mangá Larga, Boquinha nervosa e Bob Se gostou, se inscreve no canal Todo dia eu tô aqui Todo dia eu tô tratando E graças a Deus o Bob não sumiu Tá tudo certinho com todos eles Se inscreve aí Tchau 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 Tchau